Quais são os membros da tripulação de Shanks ou Ruyo? Eles estavam presentes desde o capítulo 1? Será que eles mudaram com o passar do tempo? Quer saber quem é essa tripulação e conhecer cada um deles, como eles eram antes e como estão hoje em dia? Então se liga que eu vou falar nisto agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de curiosidades. Você conhece toda a tripulação de Shanks? Se eu perguntar o nome agora, você provavelmente vai lembrar de cabeça talvez de 3, 4 e o resto da tripulação. Quem é aqueles caras que apareceram atrás de Shanks lá em Marineford? Será que eles já apareceram em algum outro momento da série? Hoje vamos desvendar um pouquinho desses mistérios de uma das tripulações que é a mais temida de todos os mares de One Piece. Se inscreve se ainda não se inscreveu, inscritão manganático, dispara o like para dar uma fortalecida e bora lá falar sobre os personagens e todos os tripulantes de Shanks ou Ruyo. Mas afinal quem são esses piratas? Os piratas do Ruyo são uma infame e poderosa tripulação pirata que governa no novo mundo. Liderada por seu capitão chamado Shanks, o Ruyo, que é um dos Yonko, um imperador. Os piratas do Ruyo são a primeira tripulação pirata a aparecer no mangá de One Piece. Eles são as principais influências das jornadas de Luffy e são um completo mistério dentro do enredo. Alguns deles nem mesmo tiveram seus nomes revelados ainda. Mesmo assim a presença de qualquer um deles faz muitos dos mais infames piratas tremerem as pernas. A Jolly Roger dos piratas do Ruyo tem um crânio com um par de sabres cruzados por trás dele. Tem duas listras vermelhas com contornos pretos que cruzam diagonalmente através do olho esquerdo do crânio na Jolly Roger. Que representam as cicatrizes que o capitão Shanks ou Ruyo possui. Inicialmente apenas três tripulantes de Shanks foram nomeados. Ben Beckman, Lucky Who e Yasuo. Que aliás já fiz vídeos de histórias de cada um deles contando todos os segredos e as histórias. Seu passado, seu presente e qual o futuro deles. Eu vou deixar os links no card, se divirta com esses vídeos aí também. Mas no entanto há pelo menos cinco membros adicionais que já apareceram na série desde o primeiro volume ainda não nomeados. Mas da mesma forma que por exemplo Silver's Rearling foi inserido no barco de Roger como um pirata genérico. O mesmo aconteceu com estes membros ainda não nomeados. Na verdade na primeira aparição dos piratas do Ruyo com exceção de Shanks e talvez Lucky Who. Todos os outros piratas tinham visuais bem genéricos. Que Oda aperfeiçoou quando enfim chegou a hora de mostrar mais deles ali em Marineford. O primeiro personagem é Monstar. Sim, o macaquinho que eu não duvido nada de ter um poder insano. Curiosamente ele não aparece no anime na vila de Luffy. Somente no mangá. Monstar, o pequeno macaco pode ser visto na festa que ocorre no bar enquanto Shanks e sua tripulação estão comemorando. Monstar parece muito alegre e divertido enquanto ele estava nesta festa. Mas em sua chegada em Marineford ele tinha um visual mais ameaçador. Estar de frente com a marinha, piratas do Barba Negra e todo aquele caos causado pelos piratas do Barba Branca não pareceu assustar o animal. Temos então os tripulantes não nomeados ainda. Esse aqui é um dos meus favoritos no quesito visual dentro da tripulação de Shanks. Há um membro relativamente magro da tripulação do Ruivo que tem cabelos loiros. Seus traços característicos parecem ser a sua bandana com o Jolly Roger da tripulação e as suas luvas brancas. Objetos que ele mantém em ambas as aparições desde o começo da série. Em sua primeira aparição na Vila de Luffy seu cabelo era mais curto e ele foi visto sempre sorrindo. Já em Marineford ele acrescentou ao seu traje um casaco sobre os seus ombros com uma espécie de capa e um par de óculos escuros cobrindo os seus olhos. Seu cabelo ficou mais longo quase chegando a altura de sua cintura. E ele tem uma aparência facial mais severa neste ponto. Talvez claro devido as circunstâncias em que se encontravam. Em suas mãos ele carrega o que parece ser uma espada. Outro membro é um homem careca com manchas pretas ali ao redor dos seus olhos. Em sua primeira aparição ele já era tão alto quanto os outros membros da tripulação de Shanks. Mas era um pouco mais magro. O legal é que naquela visita de Mihawk a Shanks para falar de Luffy. Ele aparece do mesmo jeito ainda sendo meio genérico e até mesmo ficando assustado ao ver Mihawk. Já em Marineford ele parece ter se tornado mais musculoso. O seu tamanho aumentou bastante superando a maioria dos membros principais. Exceto por Lucky Who e outro membro da tripulação não identificado nesta imagem. Ele tem uma cicatriz que vai do lado esquerdo do seu rosto até o pescoço. Monstar é visto empoleirado sobre os seus ombros. Temos então o nosso outro membro da tripulação de Shanks. Um homem alto com cabelo castanho claro e uma tatuagem de dragão no seu braço direito. Lá na aldeia de Luffy ele já era até certo ponto musculoso. Mas era um pouco mais magro e tinha um mullet bem característico. O tempo para ele fez até bem porque ele se tornou mais ameaçador. Em Marineford ele já aparece bem maior e mais alto do que os outros membros. Isso é bem visível. Seu cabelo também ficou mais comprido e a sua tatuagem mudou de forma. O dragão agora está voltado para outra direção. Para a direção oposta se tornou maior e se estende até o seu pescoço. E ele está muito musculoso galera. Ele mantém os óculos de sol que ele utilizava naquela época. E mantém uma espada que ele já tinha em sua aparência anterior. Outro membro é um homem com cabelo loiro amarrado numa espécie de rabo de cavalo. Ali um coque samurai para trás da sua cabeça. Em Marineford como os outros membros ele parece ter ficado bem maior. E carregando uma espada em seu ombro direito. Por fim outro membro não nomeado que apareceu teve uma mudança bem significativa. Inicialmente ele surgiu como um cara até certo ponto normal. Talvez o mais normal dentro da tripulação naquela época em que apareceu na vila de Luffy. Já em Marineford ele agora é um homem com cabelo desgrenhado. Os dentes bem pontudos que lhe dão uma aparência quase leonina. Mas pelos dentes parece meio que um híbrido de homem peixe. Assim como foi confirmado com Jack a seca. O próximo membro da tripulação é Rockstar que não tem um antes e um depois. Rockstar não estava presente na vila de Luffy. Ele é um iniciante na tripulação de Shanks. Rockstar está pronto para defender a honra e a dignidade de Shanks enquanto ele estiver em qualquer lugar. No navio do Barba Branca podemos ver isso quando ele foi entregar a carta de Shanks. Ele é muito leal ao seu capitão porque defendeu Shanks diante do próprio Barba Branca. Sabe-se pouco sobre suas habilidades. Mas ele parece ser bem poderoso. Porque segundo ele mesmo ele já era um famoso capitão pirata antes de entrar para o bando do Ruivo. Ele tem uma recompensa atual de 94 milhões. E a Soap, quem não gosta de a Soap, ele se juntou à tripulação do Shanks depois que o próprio Ruivo ouviu histórias sobre um atirador formidável. E foi até sua ilha natal para recrutá-lo. E a Soap está muito feliz em realizar o seu sonho de se tornar um pirata e é muito grato a Shanks. Ele é um dos três membros da tripulação que sempre aparecem com o seu capitão. E a Soap é conhecido como o caçador ou perseguidor. Ele é o atirador dos piratas do Ruivo e um dos colegas principais de Shanks. Aliás, ele é pai do próprio o Soap e marido de Banquina. E a Soap foi um dos que mais mudou com o passar do tempo. Inicialmente ele era praticamente o Soap. Ele era muito parecido com o seu filho. Depois ele ficou loiro. E por fim, com o visual de mais presença. Que ele apareceu lá em Marineford com dreads. O visual inquestionável. Muito legal. Por fim, Lucky Who. Quem não gosta do Lucky Who? Inquestionavelmente, talvez um dos mais leais ao seu capitão. Quando ele atirou rapidamente ali em um dos homens de Riguma. Que apontou uma arma para a cabeça de Shanks. Ele também é um dos três membros da tripulação. Que é sempre visto ao lado de Shanks. Lucky Who parece ser um pirata bem divertido e amoroso. Que é muitas vezes visto pendurado no pescoço de algum de seus companheiros. Chamando toda a tripulação para uma festa. Lucky Who mudou muito pouco desde a sua aparição na vila de Luffy até Marineford. Ele foi um dos que foi menos alterado com o passar do tempo. Ele só ficou bem maior e mais ameaçador. Por conta desse tamanho dele atual. Ele é a primeira pessoa a realmente matar alguém dentro do mundo de One Piece. Ele prepara o terreno para o que a série viria a ser. Afinal a vida de um pirata é bem cheia de perigos. Temos então Ben Beckman. Ben Beckman aparenta ser um pouco menos animado que os seus colegas de banda. Ele é bem mais relaxado. É sempre visto com um cigarro em sua boca. Ele age mais como um líder pé no chão. E é um dos homens em que Shanks mais confia. Shanks não sai para nenhum lugar se Beckman não estiver ao seu lado. E geralmente ele fica até impressionado com as atitudes do seu capitão. Como quando o Shanks ficou desesperado por Luffy ter sido sequestrado. Ou ficou ainda mais bêbado quando o Mihawk trouxe notícias sobre a nova recompensa que o Luffy tinha conseguido. Ele é sempre o primeiro a perguntar sobre a situação do bando do Ruivo. Durante o tempo em que ele esteve no East Blue. Oda disse que Ben Beckman tinha o QI mais alto do lugar. É um absurdo. Como ele é o primeiro imediato do próprio Shanks. Ele provavelmente tem uma grande força. O seu cartão Viva Recard disse que ele tem um poder que rivaliza com o do próprio Shanks. Que Zaru escolheu por não lutar contra ele. Mesmo tendo enfrentado o primeiro imediato de Barba Branca. Marco da Fênix. Inicialmente Beckman parecia o Robert Garcia de The King of Fighters. Um visual bem genérico e sem nada de destaque. E agora sinceramente galera Beckman se tornou um dos rostos mais intimidadores de toda a série The One Piece. Pra mim o visual mais insano na tripulação do Ruivo. Oda conseguiu representar toda a ameaça e o poder dele. Apenas com a sua aparência calma. O seu cigarrinho e seu rosto sério. Oto to, Ben Beckman. Por fim Shanks o Ruivo. Notavelmente ele é o pirata. Que inspirou Luffy em sua jornada como pirata. Aliás foi Lucky Who que encontrou a Gomu Gomu Lumi. Que foi acidentalmente também comida pelo Lufão. Quando Shanks surgiu pela primeira vez lá na vila de Luffy. Ele parecia um dançarino de forró. Sem qualquer traço ameaçador. Até os pontos claros em que ele salva Luffy. Onde mostra o seu verdadeiro olhar. Mesmo quando Mihawk foi visitar ele. Ele continuava com o visual de quem estava escutando Falamansa. Porém em Marineford Shanks realmente mostrou quem ele é. Ele mostra que quando é hora de festejar. Ele festeja. E quando é hora de intimidar. O seu olhar feroz vem à tona. A sua presença é aterradora. Toda a marinha fez silêncio com a sua chegada. Ele parou o golpe de Akainu. O cara mais impetuoso a destruir os piratas que existe. Você já se perguntou. Por que Akainu não tentou atacar novamente Shanks. E dar fim a ele naquele ponto. Bem então. Esta é a presença de Shanks galera. Mesmo Barba Negra com a Yami Yami no Mi. E a recém adquirida fruta de Barba Branca. Decidiu adiar o embate com Shanks. O Ruivo foi o que mais ficou sombrio na tripulação dele. Seu olhar agora sério. Parece que dominou os seus dias. Talvez um prenúncio da grande guerra que vem por aí. E essa é basicamente o antes e depois da tripulação de Shanks. O Ruivo. Quais mistérios ainda temos para desvendar? Será que temos mais alguém poderoso? Ao nível dos três grandes ali. E do próprio Shanks? O que vocês acham galera? Será que Rockstar é forte? Eu sempre vejo Shanks muito próximo daquele cara de bandana. Aquele loiro de cabelo comprido. Em várias fotos ali. E o Shanks sempre está abraçado, está próximo do cara. Pode ser que ele seja bem forte. Eu acho que Monstar, o macaquinho, vai brigar com o Luffy. Vai dar uma cena fantástica os dois lutando. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Acrescentado mais ao seu conhecimento desse mundo fantástico de One Piece. E se curtiu, manda um like. Compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau.